Ministro Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares Satole Hirakni, já foi em encontro com o primeiro-ministro que atualiza serviços do setor petróleo no Minerais Nhan e a Palácio Governo sexta semana. Vitor Hatete, técnico, será preparado para fazer a perfuração da da Unetona e do Timor-Leste, mas se cumpre o protocolo do Covid-19 que completa o processo de quarentena no processo de perfuração sem mudar para o trimestre da ruadina. O primeiro-ministro em russo, Kata, anunciou que a perfuração do Sernei não tem um grau de confiança com ele. Então, a saída tem uma relação com a perfuração do Sernei, mas lá é o resultado do dia, prejuízo. E também, embora prejuízo não é lá os Estados Unidos, não é, empresa, não é, RACIC, mas não é, mesmo que não é, está a cara que é um investimento, tem que ir adunir, atuar, ir adunir o resultado. E, portanto, o RIM atualiza aí, né, que atuar estudos, análises, informações, se é, não é, mais, se técnico, se é, se é, ir adunir o grau de confiança, não é, as, e também, se é, pronto, atuar a perfuração. E a encontro, né, primeiro-ministro em russo, Rory atualiza, estudo no análise, grau de confiança, para o resultado perfuração, refere, não é, labelefou prejuízo, para a companhia Sira. Desenvolvimento, com a perfuração, e a companhia Timo Resources, com a costa sul, e, portanto, o RIM atualiza aí, né, que atuar, e o RIM atualiza aí, né, que atuar, e, já, na, Minamata, Antolo, atu, hala perfuração, né, confirmado, hana, embora, plano, né, se, já, tá, rua, Catolo, para, não sei mais, também, progresso, né, em, bote da exploração, né, se, já, hala serviço na fatem, portanto, ainda, né, mas, lá, o RIM, colhado, estamos, com a, 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 Santos, o Bahio Undam, portanto, o Bahio Undam, a, primeiro-ministro, o RIM, colhado, com a, perfuração, Sira, Nebe, é, Santos, atu, hala, e a, plataforma, o Bahio Undam, e, a, nós, ainda, temos, e, a, Minamata, Antolo, nebe, o, lu, Sira, propõe atu, atu, hala. Ministro Petróleo no Minerais, nos explica, o engera resultado perfuração, referi, ia, vida util, totinen, rihun, rua, rua, nulu, resi, rua, maksai, estende, tang, kontratu, sidale, Fatima, Ferdi Suarez, ZMN.